Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e eu tava assistindo aos jogos da Copa do Brasil hoje, acredito que assim como muitos de vocês. Lá no Avanti Palestra eu vou soltar uma análise sobre os dois jogos, um compilado, então já vou deixar o link aqui na descrição pra você me seguir lá, pra você acompanhar meu trampo lá também, se você gosta das coisas que eu falo aqui. Mas esse vídeo agora é pra falar um pouquinho sobre esse São Paulo e Flamengo, porque eu tô extremamente curioso pra saber como vai ser a coletiva do Rogério Senna, eu quero ver, conhecendo já como é o Rogério Senna, eu quero ver como ele vai justificar o fato do São Paulo não ter conseguido vencer esse jogo, não ter conseguido uma chance melhor, não ter conseguido de repente até um empate. Eu quero muito saber quais vão ser as palavras, qual vai ser o tom da entrevista dele, como ele vai justificar o resultado de hoje. Digo isso porque quando o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, o Abel na sua coletiva ele falou uma grande verdade, só que é uma verdade que as pessoas elas odeiam admitir, principalmente quando a gente tá no meio do futebol. O Abel disse que o São Paulo teve sorte, mas também competência. E o Rogério Senna rebateu isso, ele achou essa fala do Abel um absurdo e vi muita gente também na imprensa taxando o Abel como arrogante pra variar, mais uma vez torcedores rivais, jornalistas taxando o Abel mais uma vez como arrogante, quando o que ele disse foi uma verdade. Inclusive, como eu falei, o povo trata a sorte como algo pejorativo. Cara, eu adoraria ter mais sorte na minha vida, eu me considero um cara sortudo, mas gostaria de ter mais, porque a sorte é uma coisa ótima, não é uma coisa ruim. E a sorte muitas vezes ela tá do seu lado pra você ganhar uma partida, pra você conquistar um título, não se conquista as coisas sem sorte. Isso não existe. Claro que você se prepara, claro que você batalha, claro que você luta pelas coisas, aí a sorte vem, né, só pra de fato corroborar. Tem uma frase do Sêneca que eu acho muito boa, sorte é o que acontece quando a capacidade encontra-se com a oportunidade. Então, a sorte sorri quando você tá preparado pra ela. O pessoal acha que a sorte é algo ruim, então o Rogério entendeu muito mal essa coletiva do Abel. Mas quando a gente vê o jogo do São Paulo hoje, e quando a gente analisa os números, a gente vai atribuir essa vitória de 3x1 do Flamengo a quê? A um pouco de sorte. A competência, claro, porque tem um ataque muito bom, mas também a sorte. O São Paulo teve mais posse de bola, o São Paulo finalizou 26 vezes contra 7 do Flamengo. O São Paulo teve 17 escanteios contra 2 do Flamengo. E aí? Como é que você analisa esse tipo de coisa? É claro, quando a gente olha pros elencos, o elenco do Flamengo e o elenco do São Paulo, o Flamengo é infinitamente superior do goleiro ao ponto esquerdo. E hoje, mais uma vez, mostrou isso. Porque as poucas chances que teve, o Flamengo teve praticamente aí umas 3 chances claras aí de gol. Eu não vou colocar o primeiro como uma chance clara, mas vou colocar a descida no começo do segundo tempo, em que o Pedro serviu o Gabigol e o Gabigol perdeu. Então eu vou colocar 3 lances aí, vai, chances claras que eu lembro. E ele aproveitou 2 delas, enquanto o São Paulo não conseguiu aproveitar. Então é óbvio que tem aí um fator de qualidade, mas também a gente pode analisar, o Patrick pegou cara a cara ali uma finalização que o Santos defendeu a bola, bateu na trave e não entrou. Tinha tudo pra entrar, uma paulada e não entrou. Enquanto a bola, que foi chutada no gol do Jandri, ele espalmou no pé do Gabigol. Tem a questão da qualidade técnica, mas tem a questão também da sorte, né? Pura e simplesmente isso. Então eu quero ver se o Rogério Senna vai dizer hoje que o Flamengo teve sorte. Tô muito curioso, de verdade, pra ver. E esse vídeo, ele é pra marcar esse momento, né? Porque as pessoas taxam o Abel como arrogante porque ele fala as verdades, né? Se o Rogério Senna fala que hoje o Flamengo teve um pouco de sorte porque o São Paulo foi melhor, ele não vai ter errado. Não vai ser um pensamento arrogante, vai ser um pensamento alinhado com o que aconteceu no jogo. O Flamengo, depois do primeiro gol, acabou se retraindo lá atrás e o São Paulo foi pressionando. Então vamos ver o que ele vai falar, tô bem curioso. Quero saber a sua opinião também, inclusive, sobre tudo isso que foi dito aqui nesse vídeo, beleza? E aí eu quero ver se o Rogério falar, tocar nesse assunto, se alguém vai taxar ele como arrogante, assim como o Abel constantemente é taxado pela imprensa. Tamo junto!